Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui porque eu simplesmente fiz uma loucura na internet. Eu gastei R$1.500,00 na Shein. Na realidade, foi um pouco mais de R$1.500,00. Mas enfim, que acabaram de chegar quatro sacolas gigantescas, cheias de coisas da Shein, e aí eu ia começar a provar e pensei, vou gravar pro YouTube, por quê? Todo mundo tem curiosidade pra saber se as roupas são boas, se são de qualidade, se chega no tamanho certo, e eu também estou nessa curiosidade. Então a gente vai tirar todas as dúvidas juntos. Eu vou sempre deixar o produto do lado com o valor, e aí a gente vai provar, vai testar, vai mostrar material, pra, né, eu tirar essa dúvida, vocês tirando essa dúvida, e a gente entender um pouquinho mais dessas roupichas. Fechou? Então bora lá! Ó, eu acabei de abrir aqui os meus pedidos da Shein, pra depois não dizerem que eu tô mentindo. 10 itens, 422, 8 itens, 289, 12 itens, 435, e 12 itens, 452. Ó, gente, então tá tudo aqui, eu separei em partes de cima e partes de baixo, pra eu não me perder, porque realmente é muita coisa. Eu achei demais que vem tudo separadinho nos saquinhos, é super organizadinho. Eu que baguncei aqui, mas pra facilitar o nosso vídeo. Então bora começar. Então vamos começar. Primeiro, eu vou falar dessa blusinha, que eu amei. Serviu super bem, ela cruza, é você mesmo que cruza, e amarra atrás. Ela custou R$54,90. Não é barato, se encontra no Brasil pelo mesmo valor, então na realidade eu comprei ela mais porque eu gostei mesmo do que pelo valor. Já esta saia custou R$24,90. Então ela é barata, porém, gente, o material é péssimo. Ó, o material é muito ruim, de verdade. Ele fica meio engomadinho assim, e eu achei muito feio no corpo assim, ela não assenta no corpo, sabe? Fica meio jogado. Então não compraria de novo a saia. O segundo look, eu decidi vir até no espelho pra vocês entenderem o quanto isso tá grande. Olha isso, gente. Isso é PP, tá? Eu vou botar a imagem aqui pra vocês entenderem como era pra ficar e como ficou. Tá tipo muito larga, muito larga mesmo. O shortinho ainda tem como usar. Agora a blusinha, eu preciso ajustar ela total pra ficar assim, ó. Esse é o certo dela. Chateada. E os valores são... A blusinha custou R$33,99. Se ela ficar justinha assim, ela é super... Ela é maravilhosa, ó. É super style. E o shortinho custou R$66,95. Mas realmente eu estou boiando nele. Vamos pro próximo. Gente, você já tava decepcionada com as roupas. O biquíni, olha isso. Eu paguei R$62,00 nesse biquíni. E a minha avó vai usar ele, porque ele é do tamanho da minha avó. É aquelas calçona de vó. Ficou muito grande. A parte de cima até deu certo, mas a parte de baixo é impossível de usar. Gente, não é? Eu vou perder R$1.100,00. Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Porque quando eu penso que vai melhorar, só piora. Observem. Esse topinho, ele até que serviu, né? Porém, a qualidade dele não é boa, porque ó, fica tudo dobrado. Não é uma boa compra, não. E ele ainda custou R$49,00. Gente, quantos lanches que eu poderia comer com esse valor? Mas calma, tudo pode piorar. Vou mostrar agora a parte de baixo. Gente, olha essa saia. Talvez ter uma segunda Carol aqui. Olha isso, gente. E ela simplesmente custou R$85,00. Olha que lindo que ficou. Ela é de cintura alta. Tipo, ela era assim e justinha assim. Óbvio, gente. Tudo isso eu vou mandar arrumar, né? Vou mandar na costureira. Mas não era o objetivo, assim. O objetivo era pagar o valor pra não ter que arrumar. Né? Senão eu já comprava aqui, já arrumava, mandava fazer. Sei lá, eu. Uhul. Vamos ver se pode piorar ainda. Eu ouvi, aleluia. Sim. Pela primeira vez. Alguma coisa serviu embaixo e em cima. E é esse pijaminha fofíssimo de batata frita e hambúrguer. Olha que lindo. Eu amei ele. Ele custou acho que R$42,90. E ele serviu super bem. Ah, eu amei. E ele é super fofinho. Esse realmente, assim, 10 em tudo. Vamos ver se agora engrena as coisas e só vai pra cima. Gente, eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar. Porque eu tô me divertindo tanto provando essas roupas. Porque simplesmente essa blusinha aqui... Coloca, por favor, como ela deve ser. Ok. Custou R$53,00. E ela simplesmente chegou dois pedaços de pano. E esse negócio aqui no meio. Eu não entendi nada. Eu fiquei 15 minutos pra conseguir vestir esse t-top. E ele ainda ficou assim, ó. Tudo solto. Ó, ele vem esse negócio aqui. Tudo desamarrado. Eu não tava entendendo absolutamente nada. A sorte que eu encontrei a imagem dele pra tentar entender. Mas a moral da história é que ele tem que ficar assim, ó. Apertadinho aqui e aqui. Porém... É isso, ó. Tudo pra mim. Meu Deus. E também tem o quê? A parte de baixo. Temos essa linda saia que é a mesma coisa da vermelha. Olha a qualidade, gente. É, realmente assim... R$25,00 também não posso reclamar, né? Mas realmente assim... O que era pra ser um look lindo... Tá um lindo de um desastre. Porque olha isso. O negócio de ficar solto aqui. A saia tá toda solta também. Ó, vocês conseguem perceber o quanto ele é. Tipo, só um tecidinho assim, sabe? E na imagem super parece um negócio que vai... Nossa, colar no corpo da pessoa. Não, ele não vai. Olha, gente. Olha, gente. Vou confessar que se fosse um dia normal, eu ia falar que esse aqui não serviu. Mas perto das outras coisas, eu vou falar que serviu. Porque assim, o tamanho serviu. Só que continua a mesma coisa, ó. Na cintura, eles não são acinturados como mostra na imagem. Ele deveria ficar assim, ó. Aí sim, ficaria bonito. Olha a diferença. Muda muito. Mas ele é assim. E ele fica soltão. Então, na realidade, a costureira, ela vai me amar. Porque eu vou mandar tudo. Olha, pela minha experiência, o que eu vou realmente indicar vocês a comprarem são blusinhas assim, ó. Blusinhas com elástico. Que aí não tem erro. Sempre vai servir. E elas são super fofinhas, super bonitinhas. Olha que amor. Ó, porque independente do tamanho, ela sempre vai servir porque ela é um elástico. Ou aquelas que amarra, sabe? E aí não tem erro. E elas são baratinhas. Então, isso valeu a pena. Ó, essa também. Mesma coisa. Ela é um elástico. E aí não tem erro. E elas custam tipo 36, 38 reais. Não acho barato, mas eu acho elas diferentes. Eu acho elas fofinhas, sabe? Pra fazer foto e tal. Acho legal. Tem só um detalhe que eu tô gravando nesse espelho, mas ele é manchado, tá? Ele não é sujo. Ele tem manchas, ó. E vamos pra mais um biquíni. Olha isso. A parte de cima, até que ok, ela é o tamanho certo. Mas, gente, as partes de baixo deles são gigantes. Tudo bem que eu sou pequena, mas isso aqui não é pé nunca na vida. Olha isso. Sobra muito. Muito, 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 muito. Mãe, quer biquíni? Ó, gente, coloquei essa blusinha pra finalizar, que é essas soltinhas. Eu peguei umas 3, 4 assim. O objetivo dela é ser assim, largona. Então, independente se ela vier grande ou não, ela vai servir. Esse é o objetivo. Mas, como uma conclusão minha, Carol, com a Shen, é que realmente pra mim não vale a pena. Porque mesmo as coisas sendo PP, elas ainda ficam muito grandes pra mim. As coisas são maiores. Então, eu te indico, se tu usa M, compra um P, porque realmente elas são grandes. As coisas vão servir na minha mãe, por exemplo, que minha mãe usa M. Então, realmente, pra mim, que uso PP, XS, tudo de menor que existe no mundo, não vai dar. E eu fiquei bem jateada pra dizer bem a verdade. Eu comprei muita coisa que eu gostei. Mas eu não sou boba, que eu vou mandar rumo na costureira. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Rolfa. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.